Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra gravar um vídeo informando que eu vou estar fazendo três cartelinhas que foram pedidas pra mim, tá? Um que é uma inscrita aqui no canal, quer dizer, todos aqueles que são inscritos no canal, né? Uma deixou nos comentários do canal pedindo uma cartela de unicórnios, uma outra moça pediu cartela do put, grão, e uma moça pediu cartela de falsas artesanais, de mais florzinhas pra fazer falsas artesanais. Então eu vou aproveitar que eu vou criar essas cartelas aqui e vou mostrar pra vocês o programinha que eu uso, que é o Cartelas Creator, da G Películas. Eu comprei no final de 2014 ou 2015, começo, meio de 2015, não lembro, já teve umas duas atualizações. Mas pra quem não tem o programa, vocês podem fazer no Word, eu tenho aqui no canal ensinando como fazer no Word, tá? Eu vou utilizar a medida de 1,8 por 1,5, geralmente o que eu libero pra vocês é que eu faço no Word é de 2 por 1,5, tá? Que é o tamanho médio aqui pelo programa, médio 2. Porém, muitas pessoas, muita gente acha que o tamanho é grande, então eu vou fazer o tamanho de 1,80 por 1,50. Aí eu tenho que deletar minha folha, porque essa folha era uma folha que eu já tinha usado, então eu vou ter que deletar a folha, vou aqui apagar. Já vou mostrar rapidamente como funciona o programa pra vocês, bem rápido mesmo, tá? Se eu desejo apagar, eu coloco o que sim, aí ele vai me atualizar, tá? O programa. Gente, eu não sei se a agenda continua vendendo esse programa, tá? Eu só tô mostrando pra vocês porque facilita muito a vida da gente. Eu tô falando rápido pro vídeo não ficar muito longo. Então eu vou escolher aqui, vai pedir pra eu confirmar se realmente é isso que eu quero. Eu vou colocar aqui sim. A folha tá carregada, ok? Pronto. Então tá aqui, né? Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou atualizar minhas imagens. Eu vou começar, gente, com as imagens, fazendo as cartelas de unicórnio, né? E aí outra coisa que eu quero mostrar pra vocês. Eu não tinha muitas imagens de unicórnio, então eu fui pesquisar no Google. No Google, a gente tem uma opçãozinha aqui, ó, nas ferramentas, de pesquisar as imagens sem filtro, né? Que aí tem as imagens com direitos autorais. E tem as imagens que você pode utilizar comercialmente. Que seria aqui, marcadas pra reutilização com modificação. Que você pode modificar. Colocar um fundo, fazer alguma coisa. Tem as marcadas que só pode reutilizar e não pode modificar. E tem as que é pra não comercial e com modificação ou só não comercial. O interessante disso aqui, gente, é que vocês não correm o risco de nenhum processo de direito autorais. Ok? Então, o que eu vi aqui? Eu pesquisei algumas imagens de marcadas para reutilização com modificação. E achei bastante imagem nesse site aqui, ó. Pizza Bay. Que eu acho que eu já tenho até cadastro. É muito fácil também. O que eu gostei dele é que vem aqui, ó. A licença dele, ó. É de uso grátis, né? Pra uso comercial. E não precisa atribuir, né? Não precisa falar que você pegou no site. Que nem o Freepeak. O Freepeak, se você pega no site do Freepeak, você tem que dar os créditos do Freepeak. Ok? Aí você pode fazer o download com o cadastro ou sem cadastro. Você vai escolher aqui, ó. O tamanho que você quer da imagem. Vai clicar em download. Se você já for cadastrado, não vai aparecer isso daqui pra você. Se você não for, não quiser se cadastrar, você vai clicar aqui. Seleciona a opção que não é um robô. Minha internet continua lerdo. E vai clicar em download. Você pode agradecer fazendo uma doação, né? Aí fica a critério de cada um. Aí é só salvar na pasta que você quiser. Ok? Eu, se eu não me engano, já tenho um cadastro aqui. Assim como eu tenho também no PNG Tri. O PNG Tri também é um outro site que disponibiliza imagens. Mas eles têm tanto imagem pra uso comercial como só pra uso pessoal. Ok? Bom, vamos lá. Então agora eu vou atualizar aqui as minhas imagens. Vou clicar aqui em atualizar. Ele sempre vai me dar uma mensagem. Independente da quantidade de imagem, a pasta não vai escolher. Pode ir a erro e tal. Vamos continuar aqui. Vou lá na opção de unicórnios. Na pastinha unicórnios. Pra ela me abrir todas as imagens unicórnios. Vou clicar aqui em atualizar. E pronto. Ele vai carregar pra mim. Ok? Bom, agora eu tenho as opções de como eu quero montar minha cartela. Se é normal, se é espelhada, se não é. E vou escolher aqui. Por exemplo, vou fazer a primeira. Vou fazer essa daqui, ó. Tem três imagens. Ou seja, não é casadinho. Então vou escolher aqui, ó. Casadinhos de três imagens, né. Que não é casadinho não. Que não é filha única. Só que eu quero ela espelhada. Então casadinho de três imagens espelhadas. E vou escolher aqui, ó. Por exemplo, essa primeira. Essa do meio. E essa terceira. Pronto. Uma cartela já tá montada. Super fácil, gente. Aí agora eu vou escolher uma outra. Porque essas outras aqui, ó. Eu tenho que fazer a montagem. Porque eu não tenho o parzinho delas. Né? Eu não tenho o parzinho delas. Então eu vou vir aqui. E vou escolher. Casadinho, intercalado e espelhado. Aí eu vou vir. Neste. Ela já veio me colocar todas. E eu vou escolher. Vou atualizar de novo. Porque eu vou pegar de uma outra pasta. Tá? E eu vou fazer a montagem de toda essa minha folha. Assim. Da forma que eu vou querendo. Escolhendo minhas opções aqui. Indo pra outra pasta. Pra fazer junto com essa imagem. E assim por diante. Eu não vou continuar filmando, gente. Até o final. Porque senão vai dar... Esse vídeo vai ficar muito longo. Tá? Bom, pessoal. Então. Já terminei de montar minha cartela. Tá? Todinha. Tem 12 cartelas aqui. Com 12 películas. Ok. Ficou assim. Bonitinha. E o que eu vou fazer agora? Eu vou salvar. Vou salvar. A minha cartela. E ela vai preparar a folha, né? A primeira versão. Foi. A salva em Excel. A segunda salva em Excel. E essa. Acho que. Se eu não me engano. A terceira versão. Na verdade. Comprei uma. Aí teve uma atualização. Aí depois teve uma outra atualização. Que foi essa daqui. Que essa foi a última. Que eu saiba. Não teve mais atualização nenhuma desse programa, né? Eu nem sei. Como eu falei. Se elas continuam vendendo. Ainda. Aí deseja continuar? Sim. Aí ele cria mesmo uma pasta lá. Escrito. Folhas. Eu vou salvar com o nome de YouTube. Um. Porque foi vocês, né? Que me pediram. Ok. E vou dar um ok. Ele vai. Criar um arquivo no PowerPoint. Folha foi salva. Com sucesso. Está pronto para imprimir. Clique no botão ver folhas. Criadas para visualizar a folha. Ok. Eu vou vir aqui, ó. Na minha pasta. Onde está o meu programa. Tá? Aqui. Cadê? Catálogo. Creator. Ah, esse daqui é o criador de catálogo também. Que eu também comprei esse programa. Aqui, ó. Programa cartela creator. Aqui. Folhas. Vai estar salvo aqui, ó. YouTube 1. Tá vendo? Aí eu vou entrar. Assim que ele abrir, gente. Já posso imprimir. Eu abro, imprimo. E sai lindo e perfeito. Tá aqui, ó. A minha cartela. Criada. Posso, se eu quiser, mexer. Agora eu vou dar continuidade nas outras duas cartelas. E já mostro as duas cartelas prontas pra vocês. E eu vou estar liberando lá no grupo. Tá? Lembrando que o grupo é somente para os inscritos no canal. E as cartelas, pra quem for inscrito no canal, vocês podem deixar aqui o pedido de vocês. Já terminei a última cartela aqui. A terceira. Tá? Já finalizei. Deixei aberta aqui pra vocês. Vou estar mostrando pra vocês. Deixa eu aumentar aqui, né? 100%. Bom. Vamos lá. Então, essa foi a cartela que uma inscrita aqui do canal me pediu. Deixou um comentário onde eu li os vídeos. Que queria a cartela de unicórnio, né? Então, aqui, ó. Tá prontinha. Vou salvar lá no grupo, tá, gente? Vai ficar lá no grupo. Ok? Todas essas cartelinhas. A segunda, que a moça me pediu, do Cinho Poo, tá? Aqui também. Todas as cartelinhas. Um cartelão cheio de cartelinhas, tá? Cada um contendo 12 imagens. Então, aqui, ó. Do incórnio tem 12 cartelas de 12 películas. A segunda também. E esta aqui, ó. É a que tem mais, tá? Porque eu fiz pequenininha. 1,20 por 1,10. Tá? Deixa eu aumentar aqui pra vocês verem. Que é pra vocês fazerem películas pra pé. Ou falsas artesanais, né? Vou pintar de branco atrás. Se você não sabe como que faz as falsas artesanais. Só vê aqui no vídeo, aqui na playlist de passo a passo de películas junha. Tem lá o vídeo ensinando como fazer as falsas artesanais. Ok? Ficou bem bonitinha. Ah, acabei de deixar pronta essa daqui também. Com certeza deve ter algumas florzinhas já repetidas. Porque eu não gravo, gente. Que eu já liberei pra vocês ou não. Entendeu? Não, eu coloco na cartela. E é isso, pessoal. Espero que vocês gostem. Não compartilhem essas cartelas. Caso alguém queira, indiquem o canal. Por favor, vamos ajudar aí o canal a crescer. Deixem o like de vocês. Compartilhem o vídeo. E quem não é inscrito, se inscreva no canal. Se você, por um acaso, quer alguma cartelinha e for inscrito no canal, é só deixar aqui nos comentários. E se você participa do grupo, pode me pedir lá através do grupo. Ok? E é isso, gente. Beijo, beijo. Tchau!